Passo agora para o Gani e para o Cabral, que o risco de racionamento dobra para 10%, deve pressionar ainda mais a inflação, segundo o Itaú, que informa ainda que o IPCA pode chegar a 8% neste ano. Pode, para mim vai acima disso, mano. Acima? É, coladinho ali para cima, o mesmo discurso de quase todo o programa, eu estou pessimista para a inflação para caramba, cada dia é pior. Mas e aí o risco de racionamento que eles estão falando aí? Aí eu não entendo o suficiente, aí eu prefiro escutar quem entende. Se ele está dizendo que sim, ok, eu não tenho conhecimento técnico nenhum para isso. Hoje tem pronunciamento, né? É, não sei que horas é. 8h30 da noite. 8h30? Cadeia Nacional, Ministro de Minas Energia vai falar sobre as medidas. Já saiu algum spoiler aí, já vazou algo? Eu estava dando uma olhada aqui, ainda não tem nada, viu? Não tem nada. Tem uma entrevista que foi feita na BMC com um analista, não lembro de onde que ele era, se era do sítio, especialista em crise hídrica, muito boa, se puder resgatar, mas assim, super técnica a entrevista, um cara muito bom. Resumindo, Deu Rod? Será que era? Eu não lembro. Deu Rod ou não? Deu Rod é de um sobrenome, não. É Deu Ruim. Ah, Deu Rod. Deu Rod. Deu Rod, é de um sobrenome que... Mas a gente vai resgatar. Agora, de 5h para 10h, se o Itaú está falando, quer dizer, é um aumento expressivo, né? Dobrou. Dobrou, né? Mas a gente fica de olho aqui, Cabral, se perguntou se tinha algum spoiler, porque o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, eles apresentam agora há 5h, algumas medidas a serem adotadas aí para garantir o fornecimento de energia e o Ministério de Minas e Energia também vai apresentar um programa de incentivo à redução do consumo e detalhar as bandeiras tarifárias. Isso há 5h. Então, 8h30 é só para dizer, ô, povo, hoje 5h, eu falei isso, isso, isso. É só para falar que vai... Dificilmente alguém faz isso e dá novidade depois. Ele pode lançar a novidade e daria coletiva amanhã. Mas se for ao contrário, é só para explicar o que vai ser explicado às 5h. Agora tem que saber o que ele vai falar às 5h, né? O grau de detalhe da informação, né? Tem que ver, mas acredito que vai ser bastante detalhado, porque vai ser o anúncio da bandeira tarifária, aquela revisão lá, a expectativa se vai para 24, 25, se vai ficar nos 14. O Paulo Guedes tinha falado, né? Que prefere um aumento menor durante um longo período, um período mais extenso, de repente até maio, junho do ano que vem, do que um aumento muito alto até agora o fim do ano, né? Pelo menos isso não traria mais impactos, né? Se fosse um aumento mais alto, traria mais impactos para esse ano de agora de 2021. Principalmente, é isso aí. Não, a expectativa do mercado é que vá de 9,40, 9,4, né? Hoje, que é o quilowatt-hora, né? Para 100 quilowatt-hora, vai para em torno de 14. É, e vai ter um bônus ainda, viu? Vai ter um bônus ainda. Mas o bônus, quem vai pagar somos nós, né? É, abaixo de um real. É, quase um real. Mas... Eu tiro uma dúvida, 9,40 é um quilowatt-hora, é isso? Isso quer dizer o que na minha casa? É, então... Eu não sei o que é isso, entendeu? Tem que pegar a conta de energia elétrica e ficar olhando lá cada barrinho. Não, entendeu? Minha pergunta é bem de básica mesmo. Tipo, a 100 quilowatt-hora, o quê? Você que tem um padrão elevado de vida e que usa muita energia elétrica... Eu tenho uma termoelétrica em casa. Eu tenho uma termoelétrica em casa. Aí queria rodar moinho, aí queria uma termoelétrica. Não, mas sério. Eu não sei o que é um quilowatt. 9 foi para 9,40 para 11. Não sei o que na prática. É. Boa pergunta. É, eu sei que o que eu vi aí de estimativa para efeito de IPCA dá um 0,30. Isso. 0,30, 0,40 de impacto no IPCA. Ah, isso de forma direta vem energia, fora o indireto, né? É, fora o indireto. Para mim essa inflação até março não sossega, mas espero estar muito errado. Todo mundo comenta, errou, errou, errou. Eu vou errar feliz para caramba, mano.